É o pai do crime Tão dizendo que é só o boi que joga no arrozcalão Só grife, tratamento, vítima e classeia No topo do pódio nós inverte a situação Os placos de dólar eu sinto, cheiro de fêmea que ficou no ar Os porcentes anunciando a chegada, gata hoje eu não tô valendo nada Foi pelos quatro cantos da cidade, de nave atravessando as madrugadas E a bela nós sinta cachorrada, escritório na praia com as ondas rolando Ela é dez fazenda no top, lei sabe deixar o pai completamente em sangro E F4 nós passa embalado pra ver o que é sua apresentação Manda quem pode, obedece quem deve, nós tá na pista exercendo a atração Por que não? É noite de verão, um dia da caça, outro do caçador Dentro do meio pros emocionados, o recente onde a gente chegou E no despertar da noite, o arranque é cena de filme Se perde na ilusão, no assalto de Maverick Suíte com as pistoleira, me mostra um olhar sublime No copo e nós abre o cofre, quem conta é o pai do crime E no despertar da noite, o arranque é cena de filme Se perde na ilusão, no assalto de Maverick Suíte com as pistoleira, me mostra um olhar sublime No copo e nós abre o cofre, quem conta é o pai do crime Gustavo Martins, né? Tão dizendo que é só o boy que joga no arroz calão Tá bom, só grife, tratamento VIP, time classia No topo do pódio, nós inverte a situação Os placos de dólar, eu sinto, cheiro de fêmea que ficou no ar Vai, os poçante anunciando a chegada Gata, hoje eu não tô valendo nada Vou pelos quatro cantos da cidade De nave atravessando as madrugadas E a bela nós solta a cachorrada Escritório na praia com as ondas rolando Ela é 10 fazenda no top, lei sabe deixar o pai completamente insano E F4 nós passa o embalado, prazer, eu despeço a apresentação Manda quem pode, obedece, quem deve Tá na pista exercendo atração Por que não? É noite de verão, um dia da caça, outro do caçador Dentro do meio pros emocionados O respeito onde a gente chegou E no despertar da noite, o arranque é cena de filme Se perde na ilusão, no assalto de maveri Suíte com a pistoleira, me mostra um olhar sublime No copo e nós abre o cofre, quem conta é o pai do crime No despertar da noite, o arranque é cena de filme Se perde na ilusão, no assalto de maveri Suíte com a pistoleira, me mostra um olhar sublime No copo e nós abre o cofre, quem conta é o pai do crime Raça, raça, céssica, funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque